Agora, na Liberdade, Economia e Negócios. Olá, você sabe o que é o superávit nominal? Ele ocorre quando o governo possui receitas de tributos superiores às despesas, incluindo nelas os gastos com os juros da dívida pública, isto é, gastar menos do que arrecada. Se o governo gastar mais do que arrecada, incluindo nos gastos as despesas com os juros da dívida pública, teremos um déficit nominal. E é exatamente isso que ocorre na economia brasileira, pelo menos desde a implantação do real como moeda em 1994. Em nenhum ano, independente do partido no poder, o resultado nominal foi superavitário, ou seja, positivo. Portanto, para se financiar, o governo sistematicamente emite títulos da dívida pública, fazendo a dívida pública crescer sem parar. Em 2018, a mesma correspondeu a 3,7 bilhões de reais, o que equivale a 77% do Produto Interno Bruto. Hoje é o Leidão Moro para o Economia e Negócios. Você ouviu! Economia e Negócios. Uma parceria Liberdade FM. E o curso de administração da UFMS Campus Paranaíba. E o curso de administração da UFMS Campus Paranaíba.